A reabertura das escolas para atividades de reforço no estado de São Paulo está prevista para o dia 8 de setembro. A Secretaria da Educação divulgou hoje o decreto com os protocolos que deverão ser seguidos por todas as escolas do estado. É, mas a decisão final será das prefeituras. A capital paulista desistiu da retomada no mês que vem e só deverá abrir as escolas, reabrir as escolas em outubro. Segundo analistas políticos, um fator com certeza está em jogo. As eleições municipais em novembro. Esta escola particular na zona norte da capital paulista estava pronta para reabrir em setembro para as aulas de reforço. Termômetro e cabine de desinfecção aprovada pela Anvisa na entrada. Mesas de refeição com placas de acrílico, álcool em gel e máscaras. No chão, marcas para garantir o distanciamento, bebedouros lacrados e salas de aula ampliadas. É claro que o presencial é muito mais aconchegante, é muito mais significativo. E com certeza esse retorno precisa acontecer até pela questão intelectual, emocional, pelos vínculos afetivos que são importantes nesse momento da aprendizagem de todos os nossos alunos. O decreto estadual que permite a reabertura parcial em todo o estado, no mês que vem, foi publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial. Mas por decisão da Prefeitura, isso não vai acontecer na capital paulista. A justificativa é o alto risco de contaminação por alunos infectados pelo novo coronavírus sem sintomas da doença. Agora, a previsão para a retomada das aulas presenciais ficou para o dia 7 de outubro. Vamos aguardar outros resultados que outros inquéritos vão mostrar para poder verificar se em outubro será possível retornar às aulas na cidade de São Paulo. Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE dá uma amostra do tamanho do prejuízo escolar durante a pandemia em todo o país. Dos 45 milhões de estudantes de 6 a 29 anos, mais de 8 milhões não tiveram acesso às aulas online no mês de julho. Integrantes do governo estadual que trabalham diretamente no combate à pandemia afirmam que a volta das aulas presenciais depende também de um fator que não tem nada a ver com a ciência. A palavra final será das prefeituras em um ano de eleições municipais. A reabertura das escolas deve ter um peso importante na corrida eleitoral. Para este cientista político da Fundação Getúlio Vargas, a atuação dos prefeitos durante a pandemia será decisiva para a escolha dos eleitores. É difícil que as pessoas façam uma avaliação de longo prazo, muito pormenorizada. Elas têm a impressão mais imediata. Reabrir escolas, mesmo com a aprovação das áreas da educação e da saúde, pode custar a eleição. Tomar decisões mais populares, ainda que não as melhores, do ponto de vista do que realmente vai fazer bem a sociedade, é uma tentação que os políticos têm. É o que a gente chama de demagogia. A demagogia é agradar de forma imediata, ainda que em sacrifício dos interesses mais profundos e dos interesses de longo prazo. Em ano de eleição, o risco da demagogia que existe nos outros anos, ele se torna ainda maior. A maioria das universidades federais devem retomar o ano letivo até o final do mês, segundo a Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. 54 das 69 universidades e institutos de todo o Brasil deverão retomar as atividades acadêmicas de forma remota, ou seja, com aulas online. Ainda não há previsão para o retorno presencial.